E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho o iniciozinho da gameplay de Ballon Wonderworld, gente. Esse jogo é da Square Enix e é repleto de aventura, fantasia, gente, muita fantasia e muita diversão. E o melhor de tudo é que ele foi lançado pra diversas plataformas e possui na configuração de idioma o português brasileiro, gente. Sim, muito obrigada Square por isso. Então, antes de começarmos, já deixe aí o seu like e se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ok? Então vamos lá começar um novo jogo. Lembrando, galera, que dá pra jogar com um amigo, olha só. Se eu não me engano, só podem dois. E uma pessoa tem que ser o Craig e a outra vai ter que ser a menininha, tá? Então vamos lá no novo jogo. Ó, esse é o Leo Craig. Nós temos vários estilos dele aqui. E a Emma Cole. Muito linda também, várias versões. Vou estar escolhendo essa primeira aqui mesmo. E aí, no caso, se você jogar com algum amigo, ele vai ter que ser o oposto. Eu não sei se dá pra escolher o mesmo. Uma menininha também. Nossa, que lindo esse cristal. E todo mundo se esconde. Fofoca é muito feio. E aí, tadinha da menina ficou chateada. Square Enix. Maravilhoso. Ballin Company Presents. Ai, que fofinho, gente. E o Craig já viu, hein? Ai, esse rosinho é lindo. A Emma também já viu. Agora vai todo mundo seguir os bichinhos fofinhos que estão andando pela rua. Olha só os detalhes, gente, da roupa dela. Maravilhoso. Wonderworld. Lugar escuro. Olha a presilha do cabelo dela. Que coisa linda. Nossa, tem muito detalhe. Vidro todo quebrado. Nossa, tem muito detalhe. Nossa roupa dele. Cheia de brilho. Ele é bem animado, hein? Ai, cada um recebeu uma coisinha fofa. Nossa, até a cadeira tem brilho, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Nossa, a roupa dele é muito chique, eu adorei! Nossa, olha, esse início já foi bem chamativo, bem legal! Agora vamos ver, diante, ilha dos Tims. Bem bonita a ilhazinha, hein? Ai, olha esse bichinho, que coisa mais fofa! Ele quer uma... ser uma gema? Ai, dá pra pegar no colo, olha que coisa fofa você tá batendo! Bem, nós temos aqui flores coloridas, um jardim belíssimo, gente, olha uma ponte aqui, tudo muito lindo, várias flores no chão. E esses lindos bichinhos que ficam me seguindo, fiquei apaixonada. Então, vamos começar aqui, fase número 1 e eu vou escolher o caminho da esquerda. Vamos começar pelo primeiro, né gente? Processo salvo. Bacana, hein? Galera, já aproveita que tá carregando aqui o jogo e já deixa o seu like e comenta aí se você já jogou esse jogo. O que que você achou e quais foram as suas expectativas, ok? O Homem que Afronta Tempestades, capítulo 1. Nossa, tremendo tudo. Tremendo tudo, gente. Primeiro ato, hein? Capítulo 1, primeiro ato. O Homem que Afronta Tempestades. Nossa, que colorido! Muito chamativo! Olha quanto bichinho atrás de mim! Um, dois, três, cinco bichinhos, gente. Agora, borai gigantes. Ó, pegando essas gemãzinhas que aquele bichinho lá tava pedindo, né? Parecem gemãzinhas, eu ainda não sei o nome. Não sei qual é o nome que eles dão, não. Ui, tem alguma coisa pra cá? Não. Pegar esses negocinhos aqui. E esses bichinhos me seguindo. Coisa mais linda, gente. Eles são muito fofinhos. Precisando da chave aqui. E... Ah, é um novo traje, ó. Lobo Tornado. Conquista desbloqueada e ensaio geral. Visto um traje pela primeira vez. Vamos ver aqui. É, gente. Só pula. Pula e dá esse girozinho, né? Bem legal. Interessante isso. Agora vamos ver aqui... Essas gemãzinhas... Vou chamar de gemãs roxas. E nós temos aqui escondido um ovinho. Gente, o que é isso? Mais um pássaro? O que é isso aqui? Fiquei presa! Eu acho que isso aqui não vai dar nem pra eu usar, não, gente. Ah, vou pegar aqui de novo a chave, ó. Pelo visto é acumulativa, ó. É. Ficou mais gemãzinha aqui. E aqui, ó. Vou ali naquela outra ilhazinha que eu já vi ao fundo. Nossa, olha o tamanho dessa. Quanto que vale? Olha, os bichinhos vão atrás de mim em todo lugar que eu vou. Eu vim pra outra ilhazinha e eles estão aqui. Agora, acho que não tem como chegar naquelas últimas gemãzinhas ali, não. Pelas pedrinhas coloridas. Pertei aqui o botão. Abriu o portão aqui, ó. Passarinho lindo, gente. Bem, então aqui não tem mais nada, né? Se bem que ali em cima tem uma gema, mas eu acho que não é nem por aqui que pega. Porque não dá pra subir aqui nesse negócio. Olha aqui a chave de novo. Que ótimo, na mesma fase, pegando várias chaves. E uma estatueta. Capítulo 1 do primeiro ato. Conquista desbloqueada. Maestro do mistério. Qual é a sua primeira estatueta do Balan? Gente, que legal. Lindíssima. Você pode visitar mais mundos na medida em que encontra mais estatuetas. Prometo que apareça quando for a hora. Será que aqui dá pra fazer alguma coisa desse lado? É, não. Parece que não. E os bichinhos aqui? Opa, acender ali em cima. Tá, a gente vai por um espelho e sai pelo outro. Elisa no País das Maravilhas. Ó as gemas. Tem mais bichinhos dançando. Nossa. Só vamos pegar isso aqui no meio. Que sinistro. Nossa. Bonito. Poderoso. E bem, eu só sei pular, gente. Então. A gente pula. Pulei. E agora... Ah, de novo uma conquista? Nem vi. Qual foi? Várias conquistas. Olha. Uma super gema gigantesca aqui, gente. Olha. Uma gema gigantesca. Sobe aí. Sobe. Ah, tem que dar a volta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Será que essa terra é o que faz, gente? O que isso aqui faz? Desconheço. Olha só. Ui. Os passarinhos querendo o binginho. Coisa mais linda. Uuuh. A chama está aqui, ó. Estatueta. Ganhei mais uma estátua. Acho que são oito, se eu não me engano. Ali embaixo diz oito. Nossa, olha a vista. E ali em cima que está aquela gema que eu não encontrei com uma que pega. Vixe. Vamos pegar ali. Pelo visto tem uma roupinha aqui no meio. Mais uma, gente. Que um canguru. Que um canguru. Lindíssima. Olha essa roupinha. Oxe. Calma aí. Ela tem um coelhinho na roupa, gente. Coisa mais linda. Tá, mas antes de eu ir ali, eu ainda não acabei de pegar os itens. Ih. Ali tem outra estátua, ó. Estatueta. Ih, essa daqui é diferente. Vamos lá, hein. Aê. Terceira estatueta, hein. Que linda. É, aqui não adianta eu subir aqui. Não dá pra pegar nada aqui. Aqui encerramos. Tem uma área ali no meio. E ali eu já vi que não dá. Porque na teia a gente não consegue subir. Então aquilo ali também não vai dar pra pegar, não. Uh, vai no levador. Isso. Aê. Calma, calma. Devagar, devagar. Tá, ela sobe aqui. Mas que lenta. Eu não posso subir lá em cima. Aqui é muito alto. Tudo muito alto? Então eu vou trocar aqui o funcionário. Vou destruir aqui. Hum, show. Vou entrar aqui no espelho. Aqui, ó. Outra estatueta, gente. Já foram quatro. Show. Ai, que lindeza em voando. Tô apaixonada. Ah! Que mói! Nossa! Oh, não! Então vamos lá. Eu tenho que pegar novamente minha roupinha. Mas tá bom. Assim a gente descobre o que que acontece. Pegar mais uma chave aqui. E pegar aqui essa roupinha. Vamos lá que a gente já foi pra esse outro lado. Acho que pra cá já tinha acabado também, né? Então vamos subir em frente aqui. Vou pegar outra roupa. Essa aqui mesmo que eu vou pegar. Porque ela faz esses pezinhos lindinhos assim. E cair em cima. Vai abrir mais uma porta. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, ali uma outra chave, ó. É bom que acumula várias chaves em uma fase só. Super bacana. Eu acho que aqui tudo certo, hein? Deixa eu dar uma segunda olhada. Pra garantir. Pelo que que eu caí. Que lindo. Tá, não dá pra chegar naquela gema. Pelo menos não. Não vi possibilidade nesse momento, né? Ai, olha que bichinhos mais lindos, gente. Amei. Então vamos lá, já. Acho que já deu aqui esse lugar aqui. Não preciso de mais roupa, não. Obrigada. E esse chapéu. Ué, gente. Que isso? Ah, isso aqui foi um bug. Nossa senhora, né? Enfim, nós só temos essas opções de pulinho mesmo. Olha aqui o fazendano gigante. Pegar outra chave. Dessa vez eu vou embora a rede. Vamos ir embora. Vou pegar lá o bagulhinho. E essa roupa, é claro. Eu não vou abrir mão. Gostei bastante dessa roupinha. Parabéns por me encontrar criança. Que tal se divertir um pouco agora? Domine meus poderes e lhe darem coisas incríveis. Domine poderes. Desafio do Balan. Pressione A quando a sombra de Balan se alinhar com ele. Super chute. Pressione A repetidamente quando muitas sombras de Balan aparecerem. Coloquei. Nossa. Nossa, o que é isso? Uma cesta gigante. Excelente. Quê mais um? Nossa. Mandou muito bem, cara. Você conseguiu quatro excelente. Multiplicando com duzentos. Ih, consegui de ouro. Ganhou outra estatueta. Do primeiro capítulo, hein? Gostei, gente. Gostei. Aí, ó. Conquista desbloqueada. Quero ser Balan. Olha lá a chavezinha. Gostei. Uou. Não. Caraca. Vamos lá. Aqui tem alguma coisa? Vamos conferir da base. Porque eu gosto de pegar todos os itens que eu vejo, gente, na fase. Se eu não peguei, é porque não dá pra pegar. Ai, olha os meus bichinhos fofinhos. Coração? Nossa, que bonito. Ai, minha roupa, gente. Maravilhosa com o coelhinho na cesta. Ai, adorei. Amei. Muito bem feito. Gostei. Resultados. Capítulo 1, primeiro ato, hein? Ah, consegui várias coisas. Faltaram três estátuas. Que foi que eu falei que eu não consigo pegar ainda. Provavelmente só lá pra frente que vai dar pra pegar. E agora? Ah, gente, voltou aqui pra esse paraíso. E aí ele pede pra alimentar o steam, gente. Que coisa mais linda. Olha o tamanho das gemas que eu tô dando pra eles. Nossa. Eles crescem. Que legal. Conquista desbloqueada. Alimente um din com uma gota pela primeira vez. Aí, dá pra botar de todas as cores, então, né? Que eu tiver aqui. Vermelho. Vai, joga aí. Ele pede amarelo e come vermelho. Não entende nada. Ah, um ovinho. Choca, meu filho. Ai, que lindinho. Eles são super agitados. Isso aqui é o quê? É uma maquininha de fazer mais teams? É mesmo. Eles saem da rodinha e contam com mais um. Ah, eu tenho várias amarelinhas aqui de gemas ainda. Vou botar mais um pouquinho aqui pra eles comerem. Ah, o nosso objetivo secundário é ter 30 desses bichinhos, gente. Desbloqueie a base da torre dos teams. Ah, esse aqui acho que já vai desbloquear agora, já. Se for com 30 bichinhos, acho que já vai, ó. Quase lá. Nossa, eles vão lá de dentro. Vamos lá, mais um. 30! Desbloqueie a base da torre dos teams. Desbloqueamos. Olha que legal. Eu acho que isso aqui é um parquinho pra eles. Isso aqui não dá pra eu fazer nada, não. É, pra mim não dá não. Não dá pra fazer nada mesmo. Aqui tem uma gema toda colorida aqui. Eu não tenho nenhuma ainda. Em breve eu descubro como que eu adquiro essas gemazinhas. Nossa, mas eu gostei bastante, gente. Fiquei impressionada com a qualidade do gráfico. Com o personagenzinho. Olha, muito lindo o personagem. Gostei bastante também desses bichinhos que ficam andando atrás da gente, né? Que esses teams... Olha, são bem coloridos. E pelo visto, todas as gemas que a gente coleta, a gente dá pra eles se alimentarem e eles crescem, né? Gostei bastante disso. Olha isso ali na rodinha, gente. Que coisa mais linda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais e de conferir a playlist de jogos que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera! Fulfil your destiny, Keeper.